Olá, queridos estudantes, estamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, com contos de assombração. Eu sou a professora Bruna Raquel, vou dar aula de língua portuguesa para o quarto e quinto dos anos. Vamos lá? Vocês vão amar essa aula. Contos de assombração. Vocês conhecem algum? Tem medo? Já ouviu falar em contos de assombração? A sua mãe já contou algum? Ou você já viu a sua avó contar para alguém? Não? Eu acho que já. Vamos assistir este vídeo. É um trelezinho de um filme e que vocês vão gostar, tá? Quem não assistiu o filme, procura para assistir. Vocês vão gostar desse filme. Mãe, mãe, ele atacou de novo. Pegou mais um triciclo. Escuta aqui, já falamos nisso, você não pode ficar no seu quarto o dia todo espiando um velho com o seu telescópio. Mas mãe, aquela casa é muito sinistra. Agora. Você! Ah, que podem detonar o meu gramado, porque você não fica longe da minha casa. Eu sou um assassino. Só tem alguma coisa naquela casa querendo devorar a gente. Bu, doces ou travessuras? A gente tem que atacar o coração. Tá, mas onde vamos achar um coração dentro de uma casa? Vamos ter que entrar. Sem que a casa engula a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí tiveram medo? Pesadinho, né? Vocês gostaram? Quem gostou, sai buscar para assistir o filme todo. Tem todo um mistério ali envolvido, porque essa casa é desse jeito. Eu não vou fazer spoiler, não, tá? Vamos lá, vamos descobrir o que são contos. Um conto é uma narração breve de eventos imaginários, que apresenta um grupo reduzido de personagens. O da casa monstro é a casa, o dono dela e essas crianças que tentam desvendar os mistérios. O que são contos de assombração? Contos de terror ou assombração, como tal, é um relato literário ficcional. Pode ser parcialmente baseado em fatos, mas sempre contém algum conteúdo imaginário. Que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais até morizantes para os seres humanos. Como a morte, doença, fantasmas, os crimes, as catástrofes naturais, espíritos. Casa monstro aí tem um motivo para ela ser desse jeito, tá? Assista o que vocês vão descobrir. Função social. E tem função social? Tem. A nossa função social é... São textos que tem a função de entreter, mantendo o suspense e o medo. Tem pessoas que gostam muito, tá? Característica do gênero conto de assombração. Então, vamos lá. Presta atenção, porque eu vou... Tem um desafio lá. E para o desafio, vocês têm que prestar atenção aqui, tá? É um texto narrativo. Tem um narrador, né? Claro, a voz do narrador. E que conta os fatos que podem ser narrados na primeira pessoa. Eu ou terceira. Ele. Lembra que eu já falei disso? Ele ou ela. O narrador da primeira pessoa participa dos fatos. Portanto, é um personagem. Nesse caso, a gente chama de narrador-personagem. Porque ele está contando a história e ele participa da história. E o narrador da terceira pessoa é aquele que só observa. Eu costumo dizer que o narrador-observador, ele é o narrador fofoqueiro. Ele só olha e só conta. Já o narrador-personagem é aquele que quer participar. O enredo pode constituir-se das seguintes partes. Conflito, introdução, complicação, clímax e difícil. A gente vai ver cada partezinha já já. Conflito, né? Que compõe o opositor. Que desencandeia os fatos e envolve o leitor. A partir do conflito, se estrutura as demais partes do enredo. Então, vocês, quando a gente estiver vendo parte por parte, vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Continuando. Situação inicial, ou seja, a introdução, constitui o começo da narrativa. Essa parte é fundamental, pois geralmente apresenta o componente que provoca o conflito. A professora já está me deixando confusa, mas a gente vai tirar as dúvidas já já, quando eu mostrar no texto, tá? Vocês vão entender direitinho. Clímax é o instante em que a tensão atinge o ponto máximo, ou seja, constitui do momento culminante, o mais dramático do conflito e da narrativa. Teve um momento na cena do trailer que foi o clímax, foi na hora que eles entraram dentro da casa, que está aquela parte mais esquisita, né? Que eles estão dentro, que ela diz assim, a gente tem que conseguir encontrar o coração. Então, aquela parte é o clímax, é aquela parte mais dramática do conto. Desfecho. Desfecho já está claro, é a conclusão. Apresenta a solução do conflito, que pode ser boa, né? Má, inesperada, trágica, depende do conto, tem uns que são bem trágicos, viu? E previsível, né? Bem previsível. Se tem alguém matando, matando, fulaninho vai ter que morrer, né? Ou se tem alguém assombrando, alguém vai ter que estar assustado. Então, é bem previsível. Agora vocês vão entender. Vamos agora para o nosso conto, né? E vamos lendo esse conto e vamos explicando parte por parte, vocês vão entender aquilo das características, tá? Conto de assombração. Primeira coisa que tem que ter título, né? Qual o nosso título? Quem tem medo de fantasma? No domingo, lá vou eu, com os meus pais, visitar um castelo imenso, grande até demais. Logo na chegada, o homem diz, bom dia. Esse é o guia do castelo, diz meu pai, que vai nos mostrar tudo que há de belo. Primeiro ele fala de toda aquela gente retratada nos quadros. Essa parte a gente vai analisar agora, tá? Agora aí pode a gente ir para a outra. Fica aí na curiosidade para saber o que aconteceu. Aqui, né? Onde vocês estão vendo essa chave aqui. Tudo isso a gente chama de enredo. O que é um enredo? Enredo pode constituir das seguintes partes, que a gente já viu lá. Conflito, introdução, complicação, clima-se e desfecho. Onde é que está a introdução? Claro, né? A introdução é toda essa parte aqui inicial, né? A introdução, a gente vai ter a situação inicial. Que situação inicial é essa? Constitui do começo da narrativa. Essa parte é fundamental, pois geralmente apresenta um componente que provoca um conflito. Já apareceu. Ó, abro a porta no meio da escuridão e vejo um ponto brilhante. Já está aparecendo ali, ó. Está vendo? E engraçado, não sei se vocês perceberam, mas nesse conto é um narrador personagem. A pessoa, ela está narrando o conto, ela está dentro da cena. Ela narra e ela mesmo conta. Então, está na primeira pessoa. Vamos descobrir o que acontece, né? Depois, desço um degrau de uma escada, mas volto a subir, pois tenho medo de cair. A porta bateu. Que azar! Não há meio de alguém escutar. Fico assustada e ouço berros. Ha, 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 que risada malvada. Vejo, então, um pássaro branco a voar. Mas não é pássaro, gente! É um fantasma feito de puro osso, dos pés ao pescoço. O fantasma avança e diz uma voz carnêvosa. Criança feiosa! Que horror! Fujo cheia de pavor. E ele vem atrás de mim e se põe a gritar. Dessa vez você vai, não vai escapar. Vou me esconder neste baú. Que sorte! E vou trancá-lo por dentro, bem forte. Penso que estou sozinha, mas sinto uma cor ceguinhazinha. É o fantasma que não desgruda de mim. Abro o braú e corro sem fim. Paro e tiro a mochila, os tomates que sobraram do almoço. Para no fantasma estourar. Muito esforço faço para me livrar desse fantasma. De repente, ouço uma outra voz. Que barulho é esse aí na sala? E eu penso aterrorizada. Mas um fantasma veloz? Então perco as forças e a fala. Mas quem parece é o guia. Socorro, meu senhor! Me ajude a pegar o fantasma. Morro de pavor. Minha mãe me olha, é espantada. Fantasma? Que coisa desesparata! Eu digo na maior agitação. Eu vi, eu juro que vi. Mas ele desapareceu de repente. Meu pai sorri e dá uma explicação. É que fantasma, quando vê gente, some de medo rapidamente. E aí, gostaram do conto? Vamos agora para as partezinhas, né? Continuação do enredo, né? Que é todo, todo conto tem seu enredo. Aí, essa partezinha inicial, verdezinha, é o conflito. Conflito é o componente opositor. Que desencadeia os fatos, que envolve o leitor. Quando chega aqui, desce a escada. Tudo em você vai ficando envolvido nessa história, não é isso? A partir do conflito, se estrutura as demais partes do enredo. A partir daqui, vem as outras partes do enredo. Que é essa parte roxinha, que é o clímax. O clímax é o instante que a atenção atinge o ponto máximo. A criança feiosa, igual que você pensa. Poxa, ela vai ser pega pelo fantasma. Vai ser pega, agora ela vai ser pega. É justamente esse ponto máximo que a gente chama de clímax. Ou seja, constitui um momento culminante, mais dramático do conflito. E da narrativa. Agora, pronto, a menina foi pega, não é isso? Aí, vem para o desfecho, que é a conclusão. Que apresenta a solução do conflito. A solução foi os pratos da menina aparecerem. E o guia. Que, no caso aqui, foi boa, né? Ela conseguiu escapar. E ninguém acreditou na menina. Vamos para o próximo? Agora, professora, eu acho que conto e lenda é a mesma coisa. Sabia que eu pensava isso também. Mas não é. Tem diferença. Foca aqui para a gente entender essas diferenças. São um pouco parecidos, mas não é a mesma coisa. O conto é uma narrativa curta. Você vira que eu li rapidinho. Reduzido em personagens, sem qualquer fundo histórico, cuja ação se cintua num espaço indeterminado, num tempo passado indefinido. A intervenção do Maravilhoso ocorre em alguns dos contos, mas não se usa, né? Geralmente, não se usa. Já a lenda, lembra da lenda do Baobá? Ela tem um espaço, ela tem um tempo e ela tem um fato, né? Que é o Baobá que realmente existe. Então, veja, já tem uma diferença. A lenda é uma narrativa de caráter ficcional com um fundo histórico. Lembra do que eu falei do rei Arthur na última aula? Falei do rei Arthur, então tem um fundo histórico que o conto não tem. Que transfigurada da imaginação popular, há uma localização espacial e temporal. No conto do Baobá, a gente sabia onde acontecia, no continente africano. Esse conto que eu acabei de ler, você sabe onde aconteceu? Não. Não sabemos. Na sequência, haver fatos de figuras históricas revocadas. A intervenção do Maravilhoso. E tem a parte do Maravilhoso, né? Que foi na hora que o Deus apareceu, falou com ele, ele falava. Isso tem na lenda. A palavra conto vem do latim, que era escrita em duas formas. Comptus. Que significa contar. Que significa invenção. Ficção. Desse modo, podemos entender que essa palavra como história é inventada ou contada. Ou das duas coisas. Por isso, os contos de fada, contos de carochinha, contos de literatura atual, contos de terror, de assombração, que acabamos de ler, e contos de aventura. São vários tipos de contos, viu? E cada um tem sua diferenciazinha. Vem a palavra na lenda, vem do latim, legenda. Pode ser entendida como tudo que deve ser lido. Na verdade, são histórias sobre a origem de alguma coisa importante para os povos. São chamadas de lenda. Então, a lenda, como eu falei na última aula, ela tenta explicar algo que, assim, cientificamente, a gente não consegue explicar. Já o conto não é invenção. O povo cria pura ficção, como a gente acabou de ver aqui. Ficou dúvida? Ficou não. Ficou claro. Não foi conto. É uma coisa. Lenda é outra. Agora, vamos para esse aqui. Vocês vão amar esse daqui, tá? Foca nesse vídeo, porque a partir dele vem o nosso desafio. E aí? Ah! A hora do desafio Não precisa se assustar que vai ser coisa boa Após assistir o vídeo da turma da Mônica Em seu caderno, reescreva Transformando num conto de assombração Na da Mônica não teve nada de assustador Ela que foi assustadora Botou todos os monstros para correr Você vai transformar essa tirinha animada Esse quadrinho animado Em um conto de assombração E tem que lembrar direitinho da estrutura Do gênero estudado Pessoal, termina a nossa aula Até logo, fique com Deus E até a próxima